Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, eu gostaria que você, se você está chegando aqui agora, gostaria que você prestasse muita atenção nesse auto-relato que nós vamos escutar, tá bom? E se você está chegando aqui agora, quero que você se inscreva, que você dê o seu like, que você ative as suas notificações. Se você por um acaso não foi no meu canal secundário, aqui no link, tem um link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, estará as minhas redes sociais, o Instagram, o Tiqueuteco e várias outras redes sociais. Quero que você vá ali e me siga nas redes sociais, tá bom? Esse auto-relato, gente, talvez muitos dirão assim, ah, isso aí é muito simples, algo bobo, mas eu quero que você preste atenção. preste atenção e se imagine naquela época que você estava lá na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai ver que tudo que nós estamos falando faz sentido. Nós temos razão e você vai ver que você foi enganado por muito tempo. preste muita atenção, porque esse audio-relato é de um ex-auxiliar, um burde, da instituição de Edir Macedo, comandada pelo maior falso profeta deste país. Vamos acompanhar. Fala, meu grande amigo, é um prazer falar com você. Primeiro, eu quero dizer que eu sou muito grato a todos os canais de denúncias. Foi por essas denúncias que eu me afastei da Igreja Universal do Reino de Deus, onde eu fui obreiro em burde por alguns anos. Então, o canal do Marcelo Roque, do Davi Vieira, na época era o Alfredo Paulo, o Natan, o Palhaço Cristão. Para mim foi muito importante e eu devo muito a essas pessoas. Eu fiquei de obreiro aqui na Instituição Universal por dois anos, depois fui burde, logo consegui me desligar, graças à misericórdia de Deus. Nesse período, eu vi muita coisa aqui. Até hoje, é difícil de esquecer, sabe? Você tem que lutar muito para caminhar, porque eu imagino quem realmente viveu lá dentro, pastores, como deve ser difícil. Eu lembro que a gente prestava contas aqui na Catedral de São José do Rio Preto, e é muito longe daqui, 250 quilômetros. A gente gastava muito, tanto de carro quanto de ônibus para ir, tinha que se virar, às vezes o carro quebrava, sabe? E era bem difícil. Então, assim, era uma exploração mesmo. A gente não tinha domingo. É três horas para ir, três horas para voltar. Eu lembro que os bispos, quando tinha reunião aqui na nossa igreja, tinham aqueles banquetes, comidas caríssimas, caríssimas, que buscavam ir até em outra cidade. A gente não podia nem entrar dentro do salão. Os obreiros eram tratados como nada. E ainda na hora, o pastor reclamava, o obreiro comprava mais coisas, os bispos comerem, faziam aquela fartura mesmo, e a gente depois ia lá comer o resto, do que sobrava. Eles ainda falavam, ah, vocês são dignos, dignos do resto, né? Eu já vi muita comida boa no carro da igreja, porque eu usava muito o carro aqui do pastor, porque eu era muito chegado dele, muito amigo, né? Certa vez, nesse carro dele, eu fui mexer, fui ligar uma música, e era um pendrive lotado de música sertaneja e música de letras de bebê, de prostituição. E aí ele ficou muito sem graça. Ele alegou que, por ele ir para a sede lá em São Paulo, nas reuniões, ele precisava ouvir música agitada para não dormir de madrugada. Então, foi uma cena muito simpatética. Ele ficou bem sem graça quando a gente viu o pendrive dele. Será que o povo soubesse as músicas que ele ouve? Como que a igreja ficaria, né? Foi algo muito chato. Aqui, a igreja que eu frequentava, logo virou sede, porque era uma igreja que arrecadava muito, o pastor trabalhava muito. Até meia-noite ele ficava na igreja. Enfim, ele conseguiu arrecadar carros, motos, aqui. Até hoje, essas pessoas estão de a pé na miséria. Dá dó de olhar para muitos. Um menino que deu um carro aqui na igreja de 40 mil, nem celular ele tem. Nem celular ele tem. Isso é da mãe dele. Então, assim, é vergonhoso. Mas, Deus tem misericórdia, né? Então, logo aqui virou sede. Então, ficou essa igreja importante, agitada. Corria muito dinheiro aqui. Ele fazia muito voto com a gente, com os obreiros. Voto de mil reais, de oitocentos reais, de gravatas. Mandava todo mundo fechar o olho. A gente tinha que honrar os profetas e gravatas de mil oitocentos reais. Hoje, mil reais ainda é muito dinheiro. Você imagina em 2015, 14, 16, era muita grana, muita grana que entrava. Tinha uma obreira aqui nessa época que sempre pegava as gravatas, porque ela comprava o prestígio. Ela é aquela tipo de pessoa que não tem conduta na sociedade, sabe? Uma pessoa cheia de erros, que não tem caráter. Mas, como ela sempre foi de ajudar muito a obra, então, eles nunca tiveram peito de tirar ela, de falar alguma coisa. E o medo de perder a arrecadação dela, que era muito grande, né? Aqui, eu vi várias vezes o pastor mentir. Várias vezes. O pastor mentiu na hora da reunião. Ah, acabei nove horas. Na verdade, acabava nove e vinte, não podia falar para o outro. Então, a gente ia falar, pô, o pastor mente. É pequeno a coisa, mas ele mente. Pastor que jogava bola, saia da unção, discutia com todo mundo. Que brigava por causa de time. O outro time foi campeão. Ele não gostava que ninguém comemorava. Ah, o nosso time foi campeão. Ele falava, mas foi roubado. Já foi comprovado. Isso é o regional. Então, muitas vezes, eu olhava e falava, nossa, parece uma pessoa do mundo, né? A gente não via diferença. A gente não tinha data comemorativa nenhuma aqui, igual foi o Dia das Mães, que a gente conseguiu passar com as mães, com as avós. Ficava só na igreja, tinha que ir para outros lugares. Não tem data. Pagava o ônibus do bolso. Vivia só endividado. Porque você já pega os votos da campanha. Dia de semana, aí voto de obreiro. E voto para você ir para tudo. E para você ir para outra cidade, você paga ônibus, paga carro, carro quebra e gasolina. E pega daqui e entelimenta, tem que ir de novo. Então, era uma vida muito difícil. Muito difícil mesmo. Só anda sem dinheiro. E um dos motivos que eu saí mesmo foi quando eu estava já no burde. Começou algumas denúncias enquanto a igreja, esses vídeos. Eu olhei alguns, já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Embora, foi Deus que me ajudou. Porque se não for Deus, você não consegue sair dali. E em uma dessas reuniões lá, o pastor tinha me falado aqui, que qualquer pastor pode ter filhos. Que é uma escolha da gente, só que prejudica um pouco, você mudar de cidade. Enfim, eu sempre quis ter filho. Eu cheguei lá na reunião do Ibu, de algumas vezes, e nenhuma dessas, embora que a gente não fazia nada lá. Só colava envelope, enfim, ficava até três da manhã tudo igual louco, duas da manhã. Quando era cinco e meia da manhã, já tinha que estar de pé, ajudando nas reuniões. E nunca se abriu a Bíblia para falar nada para a gente de Bíblia. E em uma dessas reuniões, o bispo Edson de Eter, que está até hoje aí na igreja, ele falou que se a gente, se alguém quisesse ter filho, podia levantar e ir embora. Porque a igreja não era obrigada a sustentar filho de ninguém, que a gente estava com sentimento. Filho tem que ser as pessoas. Então, eu fiquei muito mexido naquela época. Falei, vamos falar uma coisa para o povo, no altar, que pode ter filho. e aqui internamente a conversa é outra, que não pode, que pode ir embora na hora, que podia ir embora na hora. Eu falei, poxa, mas como assim? Ensinando a gente a pedir dinheiro. Vamos ver como vocês fazem campanha. A gente falava, você e tal, tem fé. Para isso, eles analisavam como que a gente pediu dinheiro. Então, eu fui me esfriando, fui me esfriando, até que, graças a Deus, eu consegui sair. E minha vida andou muito para frente. Depois, eu consegui ter a minha casa, a gente tem carro, a gente faz viagens, boas, a gente tem saúde, graças a Deus. Ainda vive muita coisa assim na cabeça, que é ruim você esquecer, muita coisa que você vive lá, muita humilhação. Pastor, que te chama a atenção, que briga com você, que te põe numa escala para limpar o banheiro e pronto. Então, assim, é muito difícil ser na Igreja Universal. E só Deus para ajudar a gente. Mas hoje, a nossa vida é muito boa, graças a Deus. e graças a vocês também que ajudaram a abrir os nossos olhos. Eu espero ter ajudado mais gente que é obreiro, pessoas que são novas, pessoas que querem ser pastor. Cai fora. Cai fora porque a sua vida vai ser destruída. Está aí então. Esse áudio relato, mais uma vez, corrobora aí com aquilo que nós víamos dentro do sistema, mas muitas vezes não tínhamos coragem de admitir. Víamos o pastor mentir, mas não, ele é homem de Deus, ele sabe o que faz. Nós víamos muitas outras coisas dentro do sistema e dizíamos, não, temos que olhar para Deus. E quantas vezes você falou, eu vou olhar para Jesus, porque ele é o meu alvo e deixava esses cães gulosos, homens corruptos e fraudulentos fazer o que eles bem entendiam. Hoje você pode perceber quem são eles e por quem esses homens são comandados. Tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com alguém, mande para um amigo, mande para quem você pensa que possa gostar aqui do conteúdo. E, sem mais, então, se inscreva no canal, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude compartilhando. Tá bom? Forte abraço, gente. Até o próximo vídeo.